Foi realmente uma festa que esse bar preparou. Afinal de contas, quem precisa ir para o Catar para curtir a Copa? Quando se tem a criatividade do goiano. Tem que ver o gingado brasileiro com o dinheiro do Catar. O bar que fica em frente ao Parque Areião em Goiânia fez uma programação especial. Enquanto se espera um show de futebol, o de música está garantido. O programa de chamariz é um show. A gente está iniciando com samba e pagode e depois tem um show sertanejo logo após o jogo. E aqui também tem um plus para a comemoração de quem quer um aniversário temático. Eu amo Copa do Mundo e quando eu descobri que o primeiro jogo seria no dia do meu aniversário, eu fiquei mega feliz porque é comemoração em dose dupla, né? Também no setor marista, decoração, comida de boteco de primeira e uma caipirinha criada especialmente para a Copa. Limão China, Taiti e Siciliano, mais rapadura e vodka. A Copa também é uma oportunidade para começar novos negócios. Este bar, por exemplo, abriu, tem uma semana com a proposta de transmitir diversos tipos de esporte. E, pelo visto, está dando certo a fidelização dos clientes. Antes do jogo do Brasil começar, a casa já está com a capacidade lotada. É algo saudosista, sabe? Eu levo isso de mim, meu pai me levava para assistir o jogo na geral, aquele momento em que você não conhecia a pessoa do lado, mas abraçava na hora do gol. Somente está acontecendo ali a Copa do Mundo, os demais jogos, aquele clima festivo, isso aumenta bastante, então, esse movimento. O que faz com que alguns bares até mesmo procurem fazer contratações temporárias para esse período. É no bar o lugar escolhido para a primeira Copa do Benjamin, de pouco mais de um ano. O pai é muito viciado em futebol, então já uniformizou todo mundo. A gente fica com a enorme satisfação de trazer os filhos para esse evento, os amigos, então, com certeza, no colo aqui, no pesando, mas firme e forte com o Brasil. A entrada nos bares de Goiânia, que prepara uma estrutura para os Jogos do Brasil, custa em média a partir de 30 reais. Neste aqui, mesmo expandindo a capacidade, 700 pessoas lotaram o espaço. Chegar cedo e conseguir o seu lugar, principalmente na frente das TVs, os telões, para ter uma melhoria na capacidade de visualizar os jogos e ter uma qualidade também, né, de sentar e ver a questão da seleção brasileira. E se chegar perto de começar o jogo, tem que esperar surgir uma mesa, o que é difícil acontecer. Aí, para não perder um lance, quem ama o futebol, acompanha do lado de fora mesmo, na pontinha do pé, se for necessário. Em tempos de Copa, o bar vira estádio. Torcida, né, as emoções fluindo aqui, muito bom.